Estamos de volta! Pessoal, tem coisa melhor do que dividir bons momentos com quem você ama? Não, né? Tem gente que divide tudo. Às vezes tem até que se dividir em dois pra passar aquele tempo com a família. O refresco midi é perfeito para dividir. São 20 sabores, além dos lançamentos groselha e baunilha com limão. Essa aula é de casa a mão, viu? E melhor ainda é que parte das vendas é destinada a um gambar animal, que resgata e cuida de animais abandonados. Muito fofo, né? E delicioso! Show! Só midi é assim. Pensou como dividir seu momento hoje? Que tal dar uma passadinha lá no site www.midirefresco.com.br? Você encontra várias dicas legais para aproveitar aquele tempinho com as crianças. Além de receitas deliciosas. Porque com midi, o bom da vida é dividir cada momento. Amaral, é com você! Bacana! 12 horas e 17 minutos. Na tela do programa da comunidade, você vai acompanhar neste momento uma apresentação especial de alunos da Associação Pestalozzi de Nova Olinda do Norte. Nosso repórter acompanhou e mostra pra gente como foi aqui na tela. Solta aí, diretor! Milhares de pessoas foram até o Teatro Municipal de Nova Olinda do Norte para assistir às apresentações de danças no 6º Festival Pestaloziano. A movimentação foi grande também nas barracas, onde estavam sendo vendidos os artesanatos feitos pelas mães dos alunos. O festival vem crescendo no decorrer dos anos. Pena que o que nos falta? Patrocinadores. O festival precisa de patrocínio para que podamos engrandecer melhor a cada dia, a cada ano, a cada tema, a cada momento que é o festival Pestaloziano em Nova Olinda do Norte. Danças abriram o festival. Com muito swing, o grupo de dança gingado safado levantou a arquibancada com ritmos variados. O Boi Trovão foi a principal atração da noite. Com o tema Pestalozzi mistura de gente feliz, levou para a arena cerca de 80 brincantes. A amo do boi tem deficiência física. Muito emocionada, Gabriela versava abrindo as apresentações do espetáculo que estava apenas começando. Hoje eu estou com o maior orgulho aqui. Estou muito feliz. A Porta Estandarte é portadora de síndrome de Down e já chegou na arena arrancando aplausos da plateia em sua evolução. Vaidosa, a sinhazinha da fazenda também tem síndrome de Down. A alegria estampada no rosto mostrou a felicidade de se apresentar às pessoas que foram até o Teatro Municipal. O Pajé e a Cunha Poranga são deficientes auditivos, mas mostraram a facilidade e firmeza nas suas apresentações. Para nós, da Pestalozzi, de Nova Linda do Norte, é muito gratificante porque é uma oportunidade de mostrar para toda a comunidade a evolução dos nossos usuários, a felicidade, a alegria, e mostrar para todos o potencial que eles têm. Que eles são pessoas como as pessoas que se dizem normais. Eles também são pessoas dignas de desenvolver qualquer uma atividade. E a prova está aqui, né? Esse grande evento realizado em Nova Linda do Norte. São 12 horas e 19 minutos. Vamos trazer informações agora aqui da capital. Uma ambulância que apontou na Avenida Mário Ipiranga nesse domingo. Além do motorista, uma pessoa que estava na parada de ônibus acabou ferida. Reportagem no ar. Solta aí. A ambulância ia para o pronto-socorro 28 de agosto. A barra de direção teria quebrado e o motorista perdido o controle do veículo. A ambulância bateu nessa parada de ônibus e depois capotou. O impacto foi tão grande que destruiu a parada. Uma pessoa se feriu. Não chegou a bater uma pessoa? Chegou sim, mas com as correções leves nas mãos, o cidadão saiu consciente daqui, foi atendido pelo SAMU e já se deslocou à sua residência. A ambulância não levava pacientes, apenas o motorista estava dentro. Ele também teve ferimentos leves. Ele só está com o dedo machucado, está tudo bem com ele. O motorista era Raimundo Fonseca. Segundo os colegas de profissão, ele trabalha há mais de 15 anos para a Secretaria de Saúde do Estado. Chama a atenção da gente, principalmente quanto à manutenção desses veículos. Você observa que a suposta quebra da barra de direção foi o que causou esse acidente, que se fosse um dia normal, poderia ter sido muito pior, porque essa parada vive lotada de passageiros aguardando ônibus. 12 horas e 21 minutos, chegando a Márcia Lasmar, trazendo um recadinho especial para você. Fique atento, hein? É comigo, Papito. Agora preste atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil. Mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados, numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 139. Isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de R$ 139. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800-725-0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip porque aqui você pode. Amaral, é contigo. 12 horas 22 minutos, religa a sirene, porque neste momento o repórter Fred Rocha traz para a gente informações sobre a prisão de uma quadrilha suspeita de assaltos aqui na capital. Coloca no ar. Olá, para você que acompanha o programa agora. Pois é, a quadrilha estava sendo investigada há três meses. Ela é acusada de pelo menos 12 crimes aqui na capital, como assaltos a joalherias, inclusive dentro de shoppings. Os acusados também têm participação no roubo ao mini-shop Dubai, no centro aqui da capital. Eles assaltavam até empresa de aço, mas durante a última ação eles foram surpreendidos pela polícia. Na última sexta-feira foram assaltar uma loja de material de construção localizada no Japiú, na zona sul aqui de Manaus, mas logo depois do assalto eles foram surpreendidos pela polícia. Os policiais então perseguiram o carro deles, olha só, a gente observa como o carro ficou. E quem conta pra gente mais sobre essa ação é o delegado titular aqui da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, Adriano Félix. E no momento que eles estavam fazendo, estavam roubando a força construtiva, nós conseguimos na fuga prendê-los. Durante a abordagem, um dos criminosos reagiu, trocou tiro com policiais da DRF. Enquanto isso, o outro indivíduo que estava pilotando o veículo Gol, na fuga bateu o carro. Duas viaturas da DRF também colidiram, mas conseguimos prendê-los. Com os acusados, a polícia apreendeu dois revólveres calibre .38, munições, quatro celulares, uma moto e este carro. O Isaac Braga Silva, de 31 anos, conhecido como Bob, tem aí várias passagens pela polícia por tráfico de drogas, homicídio. O Luan de Lima Soares, de 21 anos, conhecido como Zero, também participou de todas essas ações criminosas. Mas o que chama a atenção é o Erickson Pereira de Araújo, conhecido como Gordo, de 30 anos. Ele tem mais de 10 passagens pela polícia e estava solto cometendo crimes aqui pela capital, mas agora foi preso novamente. O Lucivaldo Melo Castelo Branco, de 26 anos, também foi preso junto com a quadrilha. Daqui a pouco, eles vão seguir direto para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde ficarão à espera de julgamento. Fred Rocha para o agora. Não se sabe por quanto tempo, não é, Fred? Difícil a gente estimar por quanto tempo, porque a gente tem aqui o Gordo. 30 anos, 10 passagens pela polícia, solto cometendo assaltos, solto planejando crime, solto formando quadrilha para tirar dinheiro de gente honesta que trabalha duro para conquistar e que vem uma quadrilha como essa, um grupo armado e criminoso como esse, que troca tiro com a polícia. Imagina o que faz com um cidadão que não está armado, que não tem poder de polícia, enfim, que não pode fazer muita coisa. É disso que a gente fala, do trabalho da DRE, que tirou de circulação uma quadrilha perigosíssima, com inúmeras passagens pela polícia. A cidade fica mais tranquila? Eu diria que sim. A cidade fica mais... O comerciante fica mais tranquilo? Sim, fica. Mas por quanto tempo? Quanto tempo eles ficam fora da vida em sociedade? Porque uma coisa é certa. Sistema prisional não reabilita, porque se reabilitasse o Gordo, tinha uma outra profissão. Márcia Lasmar. Uma outra profissão, Márcia, não estava aí tirando o sossego das pessoas aqui da capital. São 12 horas e 26 minutos. A gente vai trazer mais um caso de homicídio. Dessa vez, um homem ainda não identificado foi encontrado ali nas proximidades da ponte de Educandos. Perto do corpo havia alguns pedaços de madeira, saco plástico e suspeito-se que ele era ali morador de rua. A polícia ainda não identificou o corpo, não sabe quem é, mas ele foi levado ao Instituto Médico Legal para tentar chegar, inclusive, à causa da morte que não pode ser identificada na hora em que o corpo foi encontrado. A vítima vivia ali na Feira da Banana, onde costumeiramente, segundo já as primeiras informações da polícia ali aos arredores, era ingerir a bebida alcoólica e provavelmente ali também era usuário de entorpecente. O crime deve ter acontecido por volta da madrugada, mas o corpo só foi encontrado, Amaral, às 7 horas da manhã de hoje. Nós vamos mudar um pouquinho de assunto, são 12 horas e 27 minutos por um bom motivo. Vamos falar de agora a festa que movimentou o sábado na Avenida Itaúba, Zona Leste de Manaus. Sétima edição do evento que já faz parte do calendário cultural da capital amazonense. Olha só a primeira atração aí, balanço da sanfona. A sanfona levou muito forró, aliás, levou um pouquinho daquele forró meio sertanejado. Uma coisa bacana que a Zona Leste adora curta um pouco aí em casa do balanço da sanfona. Muito bom, muito bom. Marcelo, ainda teve o Nil Moreno, você dançou ali nos bastidores. Dancei Amaral, o Nil Moreno arrebentou também. O baterista dele então nem se fala, o Nil Moreno levantou o pessoal que foi pra lá. Olha lá a música do Nil Moreno, adoro essa música do Nil Moreno. Sobe aí um pouquinho dele. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. E o Nil Moreno, Amaral, ele vive por aqui, né? Todos eles ali que estão lá no Agora é Festa, que fizeram a nossa alegria, eles sempre estão por aqui no programa às sextas-feiras, né, Amaral? Como a Swing Show, que também levantou a galera. Coloca na tela aí, 12 e 28, o Swing Show. A atração do Agora é Festa na Zona Leste. E aí, não podia ser diferente pra encerrar essa edição. Teve o XXX, Marcelo Asmar, sabe como é que o pessoal fazia? Você sabe, lógico, você tava lá, né? Mas fez aquele tal daquele X, né, com a nova maçã. Negócio, parece o X-Men, mas não é não. É o XXX, o forró, a Marcinha também fez o X lá. Fez demais! Fez o X com o braço e com as pernas. Fez o X com o braço e com as pernas, com tudo acompanhando o som da Aline Dantas, que tava inaugurando lá na banda. Coloca aí XXX, olha a Aline ali. Estrela. Olha, uma coisa interessante a gente falar é que ano que vem tem muito mais Agora é Festa. São 12 horas e 29 minutos. Obrigado pela sua audiência. Você que participou do Agora é Festa, obrigado por ter comparecido à Avenida Itaúba e levado muita alegria junto com as atrações musicais. A gente sempre fica muito feliz em realizar este mega evento cultural na Zona Leste de Manaus. A reportagem completa logo mais às 6h15 no Jornal em Tempo. E amanhã tem agora de novo. Amanhã tem agora de novo. Uma ótima tarde pra você. A gente se vê amanhã. Tchau! Eu disse roça Eu disse roça Os delícias! Eu disse roça E amanhã tem agora de novo.